Matheus, boa tarde, Leandro Rabello, WSports, bem-vindo. Gostaria de perguntar para você, você é um meio-campista versátil, joga um futebol de qualidade no meio-campo, passou por grandes equipes, mas qual a posição que você se sente mais à vontade? A gente sabe que o Botafogo hoje não tem aquele volantão tão característico, você se vê também como um volante ou tem uma outra posição que você se sente mais à vontade? Boa tarde. Então, durante minha carreira eu venho desempenhando essa função de volante, já atuei tanto de primeiro quanto de segundo, vai muito do estilo de jogo que o treinador quer impor nas suas equipes. No clube anterior eu vinha jogando mais avançado, como um segundo volante, tendo mais liberdade de chegar na área, mas já atuei de primeiro também em outras equipes. Então, assim, tenho facilidade de atuar tanto de primeiro quanto de segundo, então estou à disposição aí, para que o professor precisar, estou à disposição para poder ajudar. Matheus, boa tarde, sou o Reginald Decares, do Tati Esportes, seja bem-vindo aqui ao Botafogo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, torcida botafoguense que ainda não conhece o Matheus Barbosa, revelado pelo Grêmio, jogou pela Seleção Brasileira Sub-17, fez gol contra a Argentina, fala um pouquinho disso aí até chegar no Botafogo. Então, eu comecei minha carreira no Grêmio, fui para lá quando eu tinha 14 anos, fiquei lá durante cinco anos e meio, fiz toda a minha base lá. Durante esse período, tive a felicidade de ser convocado para a seleção, onde disputamos o Sul-Americano, acabamos sendo campeão, e no Mundial ficamos em quarto colocado. Então, foi uma experiência incrível. Não tive tantas oportunidades no profissional lá, acho que eu joguei, se eu não me engano, três jogos lá, e acabei sendo emprestado. Na época, atuava até como zagueiro, então, era uma nova, era uma outra posição. Durante a carreira, acabei optando por seguir como volante, passei por grandes clubes, graças a Deus fiz uma boa carreira até o momento, estou chegando em mais um grande clube, então, espero aqui no Botafogo também fazer uma grande temporada, ajudar o clube, e a gente pode ser muito feliz aí juntos. Matheus Gilmar, a Guerra, Caô e Ribeirão Preto, seja bem-vindo à cidade. Você disse que é um meio campista, um volante, tanto o primeiro como o segundo. Se aquele volante de pisar na área, como você está fisicamente, caso o professor necessite daqui a nove dias para entrar jogando, já estaria à disposição? Então, eu tenho facilidade de jogar tanto de primeiro como segundo. Eu procuro me adaptar, por exemplo, quando eu estou de primeiro, eu tenho a responsabilidade um pouco maior de proteger a zaga, então, acabo não chegando tanto na área. Mas, quando jogo de segundo, eu procuro sim, procuro sim chegar sempre na área, procuro ajudar com assistência, com gols. Então, quando eu estou jogando de segundo, eu procuro auxiliar o ataque ainda mais. Em questão física, me apresentei aqui no dia 2, estou melhorando a cada dia, ainda não estou 100% fisicamente, mas, assim, tenho me dedicado bastante nos treinos, nos jogos treinos, para, se Deus quiser, no dia 20, estar 100% e estar à disposição do professor, se ele precisar. Matheus, seja bem-vindo ao Botafogo. Você tem acompanhado os treinamentos e percebe que o Paulo gosta de um jogo bem intenso, trocas de passes bem rápidas ali, muitas conexões. Como é que vocês estão assimilando a filosofia de jogo dele, o trabalho dele nesses dias de treinamento? Acredito que tem sido bem positivo. Como você disse, ele gosta de um jogo intenso, com troca de passes, e acredito que, não somente eu, mas todos os jogadores têm gostado bastante. A gente tem procurado evoluir fisicamente também, porque, como você mesmo disse, ele gosta de um jogo intenso, então você tem que estar bem fisicamente, para poder desempenhar ainda melhor. Mas, têm sido boas ideias, têm sido bons os treinos. Acredito que a gente está construindo uma boa equipe. Acredito que, quando a gente estiver 100% fisicamente, a gente vai estar muito bem, e, se Deus quiser, a gente vai fazer tudo o que ele precisa. Matheus Lucas, da CBN, seja bem-vindo ao Botafogo. Quando o clube te anunciou, eles destacaram a questão dos seus três acessos na carreira, com o Vasco, com o Havaí também, e, se não me engano, com o Vasco. No meio do caminho. Teve um no meio do caminho, que eu não estou me lembrando qual é. Vasco, Havaí e Cuiabá. O que você observa de semelhança dessas três equipes, desses três clubes, que você conseguiu acesso à Série A, com o Botafogo? Você acha que também há a possibilidade de conseguir esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano? Acredito que sim. Se não, não estaria aqui. Mas, acho que a gente está montando uma nova equipe. Chegaram muitos jogadores novos. Então, acho que a gente tem que pensar passo a passo. A gente não pode pensar lá no final do ano, porque então a gente vai atropelar as coisas. A gente tem que primeiro pensar no Paulista aqui, que é um grande campeonato, um campeonato muito difícil. E, claro, usar o Paulista para a gente chegar longe, que essa é a nossa intenção, mas também preparar para a Série B. Acho que a gente está construindo uma grande equipe, mas dia após dia, jogo após jogo, que a gente vai conseguir esse acesso. Então, a gente tem que pensar primeiramente no Santos, depois no Água Santa, depois no Red Bull, para depois pensar na Série B, porque conforme esses jogos vão passando, a gente vai ganhando entrosamento, acredito que deva chegar mais jogadores aí. Então, a gente vai construindo uma base sólida para que a gente possa conquistar o principal objetivo. Matheus, o Botafogo fez dois amistosos até agora, que a gente tem conhecimento. Como foi o desempenho do time? Se incomoda um pouquinho o fato de não ter vencido? Ou treino é treino e jogo é jogo? Realmente, a gente fez dois jogos treinos. Como eu disse na pergunta anterior, muitos jogadores novos chegando, então, a gente não tem o entrosamento ideal, fora a parte física, que a gente se apresentou no dia 2, no dia 4 a gente já teve um jogo treino, então, é impossível você ter aquele entrosamento ideal. Então, assim, mas eu particularmente acredito que foi positivo os dois jogos treinos, tanto para a gente ganhar fisicamente, mas também para se conhecer. Eu particularmente aqui com o grupo que tenho, só tinha jogado com três jogadores, então estou conhecendo o pessoal ainda. E acredito que foi interessante. Por mais que você disse que a gente acabou não ganhando os jogos, mas acho que a gente teve muitas, mas muitas coisas positivas, coisas que o professor tem pedido. Então, acho que isso que é o mais importante, porque conforme a gente for se conhecendo, se entrosando, a gente vai conseguir ter mais solidez, tanto defensiva quanto ofensiva, e fazer bons jogos e as vitórias que venham durante o campeonato, que é o mais importante. Matheus, o derby campineiro, muita rivalidade, todos nós, o Brasil inteiro sabe disso, o seu companheiro Fábio Sancho, saiu daqui agora, veio da Ponte Preta e você vem do Guarani. Vocês se enfrentaram lá em Campinas, já se conheciam? Como que é essa rivalidade, se vocês tinham entre vocês dois também? E como foi a conversa aqui em Ribeirão Preto? E se você conhece mais alguém desse elenco do Botafogo, já trabalhou junto? É, o Fábio, um grande jogador, dispensa comentários, ele era o capitão da Ponte, a rivalidade lá é grande. Fui feliz durante esse ano, a gente empatou na casa deles e ganhamos dentro de casa. Acredito que pude ajudar a minha equipe nos dois jogos ali. Foram bons jogos e graças a Deus saí com um saldo positivo. Aqui eu só joguei com o João, o goleiro, joguei com ele no Cuiabá, inclusive a gente subiu junto. Tem o João também, o zagueiro, só que naquela época ele estava subindo da base, então ele não participou diretamente do elenco, o João Marinini. Joguei com o Jean no Cruzeiro e com o Toró no Atlético Goianiense. Então são esses três jogadores aí que já atuei. Estou conhecendo o restante do grupo aí, vejo que é um grupo de qualidade, gente de bem aí, que o grupo me recebeu muito bem. Acredito aí que a gente está formando um bom grupo, um bom grupo mesmo para a temporada aí. Espero que juntos a gente possa conseguir os objetivos do clube. Matheus, você conhece bem o futebol paulista, você é paulista, já disputou vários campeonatos, deve ter recebido algumas propostas. O que te trouxe, Ribeirão Preto, o planejamento do Botafogo, o que puderam te oferecer, aquilo que mais convenceu para você vir defender o Tricolor? É, realmente, tive algumas propostas, sim, nessa reta final, inclusive para fora, mas acabei optando pelo Botafogo. O pensamento, o projeto, os jogadores que aqui estão, você tira a base, o pensamento do clube, né? Como eu disse na resposta anterior, uma das coisas que me chamou a atenção é a ambição do clube, né? Ele está procurando coisas maiores, e eu também sou assim, eu procuro sempre coisas maiores para a minha carreira, coisas, sempre ambicionando coisas grandes, né? Então, acho que bateu muito com o pensamento do clube, com os jogadores que aqui estão, pelo elenco que tem sido formado, então, isso me atraiu bastante para aceitar a proposta do Botafogo. Matheus, você já tinha trabalhado com algum treinador estrangeiro antes, e como é o comportamento e também o relacionamento do Paulo Gomes com vocês? E ainda sobre o Paulo, quais as diferenças táticas que você observa entre o Paulo, por exemplo, e outros treinadores que você já teve na carreira? Cara, cada treinador tem sua metodologia de trabalho, né? Pelo que eu percebo aqui, o Paulo gosta de um jogo, de um time que fica com a bola, que movimenta bastante, com bastante intensidade, cada um cuidar do seu setor, ele gosta de um jogo bem posicional, então, isso tem me chamado a atenção, tenho gostado bastante do trabalho dele, é a primeira vez que eu trabalho com um estrangeiro, então, tem sido bem positivo, tenho aprendido nesse dia a dia, tenho certeza que vou aprender ainda muito mais, mas, nesse primeiro momento aí, os trabalhos eu tenho gostado bastante, tem me chamado a atenção, é um estilo de jogo que eu gosto, então, acho que tem tudo para dar certo aí durante a temporada. Tchau, 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 Tchau,